Chegou finalmente o dia que vocês tanto esperaram e a gente também. Quanto que é um caminhão pipa? Vá vim, vá vim! Não, velho, é muito bom ter água em casa. Nossa, tinha muita coisa nesse mundo, gente. Juro pra vocês, eu tô muito emocionada. Fala, Mê! Como é que vocês são? Vocês tão bom? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal. Legal pra você que tá assistindo e triste pra gente, que mais uma vez tá aqui na labuta sofrendo, entendeu? Triste. A gente não aguenta mais pegar balde, a gente não aguenta mais se envolver com água podre, a gente não consegue mais varrer. Tudo que envolve qualquer coisa que seja de limpeza e derivados, a gente não aguenta mais. Então por isso que é um vídeo legal pra você que tá assistindo aí como entretenimento e pra gente que tá triste aqui, colocando a mão na massa, entendeu? Chegou finalmente o dia que vocês tanto esperaram e a gente também, que é de limpar essa piscina. A gente, os dois e eu, vocês tão acompanhando aí toda a saga. Esvaziamos toda com balde, levar uns sete dias, entendeu? No sétimo dia, Deus descansou. A gente também, viu? Porque, ô, sinceramente. E agora chegou finalmente o momento da gente poder limpar, né? Essa piscina. Então hoje vamos faxinar ela toda, limpar, resolver ela branquinha. E eu acho que vai ser tão satisfatório. Eu acredito que vai ser um dos vídeos mais satisfatórios aqui nesse canal. E aí, cheguei aqui pra verificar como ela tá. Porque vocês viram, né, no vídeo que a gente fez, que ela tava totalmente vazia, gente. Só que tá chovendo. E aí choveu. E encheu a piscina. Sério, nessa sensação da minha tristeza, quando eu entrei aqui hoje, e falei assim, caraca, não, não é possível. A chuva encheu a parte funda da piscina, porque isso aqui tava sem água nenhuma. E a parte funda agora tá com água. Sério, gente, olha isso. Tá sem água nenhuma, tá vendo? Eu tinha mostrado pra vocês, inclusive, vou deixar a foto aqui. Tava totalmente sem água. Só que o fato de ter, né, chovido muito, tá chovendo muito de noite. Tá vendo que encheu mais um azulejo? Aí tá com aquela água inteira. A gente vai tentar tirar, vai tentar ligar o cano pra ver se sai alguma água. Mas encheu essa parte. Mas tudo bem, não vamos ficar triste, não. Porque pensar que a gente, né, conseguiu vencer isso tudo aqui, gente. Aquilo ali, né, é só uma pedra no caminho do deserto. Então aqui a gente já tá feliz demais. E finalmente vamos poder limpar isso daqui. Inclusive, acho que tá dificultando a gente o fato de tá fazendo sol. Porque tá vendo, ó, tá fazendo muito sol durante o dia, chovendo e durante a noite. Aí esse lodo, essa parte do lodo todo aqui que tava aqui, ela secou. Então acho que isso vai ficar mais difícil pra gente poder limpar do que como tava antes. Porque quando eu tinha mostrado pra vocês no dia que a gente tava esvaziando, o lodo tava molinho. Então era só passar a pá e lindo. Aí agora a gente vai ter que dar uma esfregada e tirar esse lodo que tá encrostado aqui. É isso, gente. Dias de luta, dias de glória. Quando eu ver essa piscina pronta, reformada, eu não vou nem acreditar. Gente, juro, olha o tamanho disso. Amiga, isso não cabe no meu carro. A logística que a gente faz, mãe. Sabe, não dá, entendeu? Mano do céu, se tudo der errado, a gente faz a piscina aqui dentro. Você sabe, né? Aí, mãe, só não fecha. Ah, será que a gente pode, tipo, tentar fechar a porta e deixar ela meio que encostada? Ah, vamos confiar que não vai cair no decorrer do caminho até chegar lá. O que que é? Você acha que não dá pra levar pra longe? A gente tá longe, cê sabe. Confia. Ô, gente, enxergar enquanto eu estiver dirigindo eu não vou enxergar não, mas de resto tá tudo bem. Oi, gente, chegamos aqui. Tão os três pensando, sério. Tudo na minha vida vai ter que ter um desafio a mais. Simplesmente falaram que a caixa, gente, não passa no portão, então a gente passa pelo portão da garagem, amiga. Nossa, Júlia, olha o problema que vai ser, velho, pela escada que tá, tipo, você não tem como subir. Se ela não passa na porta, ela não passa na escada. Vai, mede, mede. Ah, co... Ah, velho, não passa, não passa. Amiga, cê já diminuiu metade do braço que cê colocou, velho. Pode passar, velho. Gente, vamos abrir, vamos confiar. Vamos tentar. Vamos confiar de lado, amiga, olha aqui, ó. A gente vai jogar por cima. Gente, ó, f***. E outra coisa, eu quero ver se tá chovendo. Eu quero ver se vai chover, porque choveu. Choveu todos os dias que a gente limpou a piscina. Tem que chamar a chuva agora. É porque, é sério, choveu todos os dias que a gente foi esvaziar essa piscina. Agora, se não chover hoje, Carla... É Deus falando que é pra desistir. Ah, não, a gente precisa da água pra poder limpar a piscina, então eu não quero saber. Eu quero que chova. Eu quero mais é que caia uma tempestade hoje. Tem que cantar a água da chuva, a música da chuva agora pra fazer vinho. Let's go, men. Nossa, é muito grande, caraca, pera aí. Pera, pera, vai cair. Pera, não, chu... Pony, vai cair em cima de você, mano. Vai, vai. Confia, vai dar certo. Vai, Carlos, vai você, mulher. Confia que vai dar certo, vai dar fé. De lado. Bicho! Tá até bicho bem animosa aqui. Vai, vai, vai dar, vai dar. Ah, meu Deus! Bora! Isso aí, galera. Nossa, você também anda muito... É muito de pouca fé os meus amigos. Eu falei que ia dar certo, mano. Sempre acreditei, hein? Não, tem que ser num lugar estratégico onde a chuva caia e receba mais chuva, mais água do que o normal. Sabe o que é o pior? Porque, assim, vocês acompanharam, né? Que todos os dias que a gente veio, pra poder esvaziar, a gente pegou chuva e choveu. E choveu de noite e encheu tudo que a gente tá desvaziando. Só que agora que a gente quer que chova, não vai chover. Você pode ter certeza, Carla? Ô, gente, não. Não dá pra gente nadar. Amiga, dá pra gente nadar. Amiga, é muito grande. Essa caixa d'água é de mil litros, mano. Mas, assim, de coração, nem que se chover a noite inteira, mano, a gente enche... Gente, é mil litros. Mas é a psíquica, em vez de volta. Ó, gente, caso não dê certo, a gente não consiga água, acho que a melhor opção vai ser realmente contratar um caminhão-pipa e encher isso daqui de água. A gente precisa de muita água pra limpar, porque tá muito sujo. Então, assim, a gente vai ver. Let's go, man. Deixamos aqui a caixa agora, dando a chuva pra finalizar, pra gente voltar aqui amanhã e dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Chuva, senhor. Tudo tudo, tudo, chuva. Vai chover. Se a Lili colocar alguma coisa pra me zoar aqui, eu não me responsabilizo, tá bom? Porque isso daqui, sem áudio, vai tá patético. Com áudio, vai tá pior do que sem. Chope, chuva. Chope sem parar. Gente, acabamos de chegar aqui. A gente vai ter que ter... Ah, não, gente, juro. Se a gente chegar ali naquela caixa e te ver vacina... Não, vamos de olho ver. Não, vamos. Na hora de chegar ali, todo mundo fecha o olho, gente, juro. As emoções que a gente tem que ver. Vai, fecha o olho, fecha o olho. Vai, chega pra perto. Tá, eu tô com o olho fechado. Vai lá ter três. Vai. Três, dois, um... Ai, gente, eu não acredito. Eu não acredito. A gente fez a dança errada. Não. Ai, gente, a gente fez um solzão nascer aqui, eu juro, mano. Gente, agora é sério, nós precisamos pensar um plano B, porque não tem água. Vai limpar pra ensinar como. Caminhão-pipa. Vai ter que ser, Juli. Amiga, nós vamos contratar um caminhão-pipa pra mil litros. Nós vamos contratar um caminhão-pipa pra encher uma caixa d'água. Vai ter que ser. Como que a gente vai fazer? A gente precisa dessa piscina. Não, é sério. Quem contrata um caminhão-pipa? Como que eu vou explicar pro cara do caminhão-pipa? Não, então, amiga. É porque a gente precisa encher uma caixa d'água pra poder limpar uma piscina. Tipo assim, normalmente você contrata o caminhão-pipa pra encher a piscina. Mas não, aqui é pra limpar a piscina. Sim. Não, pera, eu tô encontrando contato aqui. Amiga, não, gente. Ô, mensagem automática. Não, o problema é saber se vai ter pra hoje, mano. Não, olha a mensagem, quantos mil litros de água? Eu acho que é mil, olha aqui. Qual finalidade? Então, moço, é a palavra física. Limpar a piscina. Gente, sério, quantos que é um caminhão-pipa? Pelo Google, tá variando de 360, dependendo do... Morri. Seria muito mais fácil se tivesse uma mangueira, né? A gente ia lavar com a mangueira. O que que falaram? Amiga, você tá preparado pro valor? Não. 650, velas. Não. O problema é que o caminhão tem que vir cheio. Você sabe que a gente vai reformar a piscina e ela vai ficar sem água, né? Por muito tempo. Porque se um é 650, eu vou ficar sabendo que precisa de mais de seis caminhões-pipa. Faz a soma de seis vezes 650, não quero fazer a conta não, viu? Não quero não. Gente, atualizações pra vocês. Não teve como o plano 1, né? O plano A, vamos pro plano B. A gente já, inclusive, contratou o caminhão-pipa. A gente conseguiu um caminhão de mil litros. Porque, assim, normalmente os caminhões que a gente tava querendo contratar, eles têm um mínimo de água, né? De litros de água. E era 5 mil litros. E não teria onde a gente colocar. Porque, assim, não muda o preço, tipo, teoricamente, de 5 pra mil. Só que a gente não tem onde abastecer essa água, né? Colocar o restante da água, gente. Porque não tem. A gente pensou em pegar mais caixa d'água, mas sairia muito caro. Tipo, a gente sairia no prejuízo total pra poder limpar essa piscina. Então, o que a gente vai fazer é... Contratamos um caminhão-pipa de mil litros pra poder encher a caixa d'água. A gente vai limpar a piscina com a água, né? Da caixa d'água. E espero que dê certo e que seja o suficiente pra gente poder limpar a piscina inteira. Ô, gente, chegou. Chegou reforço pro mutirão dele. Ô, meu Deus, eu não acredito. Ô, gente. Gente, as suas caras não queimam, não. Ela traz... Ah, meu, eu não tô acreditando. Ei, neném, você veio limpar a piscina. Ele não pula, não, né? Porque, assim, a mulher não tem como eu trazer, amigo. Porque ela pula, ela é meio suicida. Não, ele não é suicida, não. Ô, Matheus, que... Tá, cara, não tampar aqui pra não aparecer o nome. Churrasco, ela falou pra limpar a piscina, piscina, só... Você sabe que não tem água? Você sabe que a gente teve que chamar um caminhão-pipa pra poder limpar a piscina? Você sabe que não tem água pra nada? Pra mim, não tinha só luz, mano. Você não tem água também, não? Não, Matheus. Não tem água. Vamos fazer churrasco aqui na rua. Chegou, minha gente! Pó, vim, pó, vim. Pó, jogar, pó, jogar. Pó, jogar. Ai, meu, é a primeira vez na vida que a minha casa vai ver uma água potável. Uma água limpa, gente. Vocês não acreditam? É a primeira vez real. Porque a gente só viveu água podre. E agora não tem água potável. Nunca fui triste com um caminhão-pipa na minha casa. Pra enxer uma caixa d'água. Um caminhão-pipa pra enxer uma caixa d'água. Uma coisa, tipo assim, 10 mil litros pra mil litros. Legal. Tá bom, bacana. Amigo, é o que a gente tem, mano. É a única água potável que a gente poderia receber. Essa aqui pode limpar vizinha ou não, né? Não. Eu vou usar, né? Essa aqui é limpa, pode. É. Essa água pode beber até? Essa água pode beber, gente! É água potável, tá? É, mas a caixa tá suja. Ó, normalmente a galera compra água pra colocar na caixa d'água, amigo. Compra? Eu não tenho coragem de explicar, vocês têm. É porque ele tá achando que a gente vai tomar água. Você tem coragem de explicar. Como eu vou explicar? Eu não posso. Eu não tenho coragem. Amigo, é tão grande. Não, juro. Você fica pequeno dentro dessa piscina. Olha o tamanho, velho. Mas eu sei que a Camila tava tendo a dimensão do tanto que ela te chamou. Hoje a gente trouxe a esposa, tá? Hoje a gente trouxe a esposa. Mas você tá vendo? Amiga, agora já passou, tá? Agora a gente só tem acesso a águas potáveis. Gente, ó, vai ser a primeira vez que essa casa vai ver água potável. Pera aí que eu tô comendo a frente. Tá vendo? Tá vendo? Caraca, cadê? Um, dois, três. Meu Deus, que felicidade. Será que é assim? Será que é assim quando eu encher essa piscina? Meu Deus Ah, tá transbordando Aê, ó A primeira cascada é a vizinha É muito bom ter água em casa Gente, pega o cloro Já vai estregando Pelo amor de Deus Já vai arredando lá, pelo amor de Deus Vai, Matheus Olha aí, já tá saindo lodo É isso mesmo Gente, a gente tem tanto orgulho De ter água em casa Que a gente vai até ficar segurando Ninguém viu que tá furado aqui Não, não, gente, não Põe o balde aqui Põe o balde No desperdício, foi caro, pelo amor de Deus Essa água tem que durar pra gente limpar a piscina Tomar banho Vem, vem, vem Desperdício Olha como, olha como a gente é morada Churrasco, churrasco Entendeu, gente? É isso, aproveitar o carna Let's go, man Ó, eu e o Carlos A gente vai começar, gente Olha o tamanho disso aqui Não, será, amigo? Segura aqui só pra galera ter uma noção A gente falou que quando tiver limpinho A gente vai fazer Aqui é tipo um morro, sabe? A minha piscina é decaída Que ela começa rara Vocês sabem vai ficar no fundo A gente vai fazer Uma escorregadinha de detergente, amigo Quando ela tiver limpinho Dá pra ver a dimensão de tamanho, velho? Dá, porque você fica menor que a piscina aí Vai, a gente vai tirar com a pá Que eu acho que a gente vai Que vai ser mais fácil A gente vai tirar essa pá Nossa, a gente tá fedendo muito isso daqui Vocês não tão entendendo Tá vendo que tá meio, tipo Com... Meio tóxico isso aqui E ainda tem um pouquinho de água Acho que isso dificulta ainda um pouco pra gente, velho Porque não desceu o resto da água Tinha mostrado pra vocês, né? Ai, gente, sério Eu não sei como que a gente vai fazer isso Tá fedendo muito, mano Tá fedendo muito A gente tá tentando jogar no ralo Pra ver se essa água sai Porque tá sendo muito mais difícil tirar o lodo assim Nossa, que... É sério Nossa, gente, não Nossa, velho Tá muito Mas amiga, porque juntou com a água da água Água da água? Não, era Com a água da chuva E aí, tipo Com os lodos que estavam aqui ainda, velho Eu já falei que eu tô me responsabilizando Só por esse pedaço aqui Ah, que tá de boa, né? Então, gente É porque... Eu falei com a Camila Como a gente vai nadar só aqui, ó Pra lá eu não nado Não tem altura Eu vou limpar Eu vou limpar Tirar essa água no balde Tirar no balde, é Acho que é melhor Balde, nunca... Fala, Matheus É... Ah, Matheus, eu tô famoso Ele parecia no canal da Júlia, né? É, que vocês não tão aqui Mas amigo, meu, até ele ficou revoltado Amigo, pensa que no final Nós vamos comer asinhas e tal E churrasco Me segura, por favor, velho Tá escorredondo? Eu sou forte Olha, peraí Essa hora eu vou te gostar Me segura Você tá escorredondo? Me dá a outra mão, mano Tá escorredondo, tá fedendo o mundo Pode ir, eu tô firme aqui, vai Eu vou aproveitar a água do mano Meia hora atrás daqui Com a mangueira Daquela piscina, olha aí Pera, nossa, mas aí vai ficar fedendo Não, velho Vai ficar parecendo bosta lá Vai feder do lado Olha, mano, vai escurrondo Nessa parte que você tá escorregando Não tem mais Porque a água aqui Tá em falar Então começa daqui Aqui tá pouco Aqui tá folha Fala, Matheus Vai, Matheus Nossa, eu pensei que a gente Não ia tirar água com o balde Nunca mais, mano Gente, eu acho que estamos Vencendo aos poucos Como vocês podem ver, ó A gente teve que fazer Aquela engenhoga com o balde Que aí a gente foi tirando a água Com o balde Que não acaba nunca O nosso serviço com o balde Eu e o Matheus A gente tá tirando o lodo Tá vendo? A gente tá colocando aqui com a pá Que aí vai tirando Porque entupiu o ralo O ralo é bem ali, ó Naquele cantinho Que a gente descobriu E aí não tava descendo a água no ralo E aí dessa forma Tá dando certo Inclusive tá abaixando A gente já tá quase Acabando de tirar a água ali Quebrou 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 E é isso, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O que a gente Juro pra vocês Cada minuto que a gente tira o lodo A gente tá descobrindo animais Que existiam aqui dentro dessa água Eu só consigo pensar Que a gente entrou dentro dela Que a gente Praticamente nadou disso aqui Sério, mano Olha isso daqui, ó Achamos, ó Uma largata Não sei se vocês vão conseguir ver Porque tá com muito lodo, ó Mas é uma largata E aí tem mais uns esqueletos de peixe A gente tá achando vários girinhos, ó Nossa, tinha muita coisa nesse lodo, gente Juro Tem noção? Tanto de coisa que a gente teve contato dessa água Sem a gente nem imaginar que a gente tava tendo Na verdade a gente tinha, né? Porque ela tava muito podre Mas não nesse nível Tipo assim, tinha largada A gente poderia se queimar Tinha barata Tinha tudo Todos os animais que nem vivem na água Tipo, eles estavam dentro dessa água Vocês não estão entendendo, gente Uma hora depois Gente! O primeiro milagre do dia Limpando essa piscina aconteceu A água saiu toda Caraca, mano Juro, gente Vocês não tem noção que a gente tá aqui Mais ou menos há quatro horas Tirando essa água Porque o que aconteceu? Achamos, finalmente Nossa, tá muito difícil de andar Gente, juro Nossa, primeira vez real Que eu consigo chegar Gente, olha isso Vocês tem noção do quão fundo é essa piscina, mano? Ó, achamos Finalmente Onde é o ralo da piscina E aí tava com muito lixo Então tava encrostado Não tava saindo Aí as meninas foram com o bode A gente foi tirando o lodo E deu certo, gente Nem acredito Caraca! Agora veio o momento satisfatório Nesse vídeo Graças a Deus Conseguimos tirar o lodo Agora é só Jogar água Esfregar Tocar cloro E deixar isso daqui Limpinho Branquinho Ai, gente Eu tô muito emocionada De verdade Olha isso, mano Gente, agora a gente vai jogar água Misturada com cloro Porque essa parte da frente tá seca, né? Aí nós vamos já dando uma molhada Pra gente poder entregar Me dar o cloro aí Cuidado Você não sabe mexer com cloro Nossa Tá bom? Mais, né? É o tamanho dessa piscina Aí joga aí O detergente O detergente Misturar com detergente também Que bomba Gente, vocês não se inspiram nessa limpeza da piscina, tá bom? Porque é só amadores que tem aqui Ela colocou a mão Oh, só as pulseiras Gente, seguinte O que a gente tá fazendo? Metade tá na borda E metade tá no fundo, né? A gente pensou que seria o suficiente Esse número de pessoas Porque a gente pensou que a gente daria conta Mas juro pra vocês Que a gente precisa De mais pessoas Talvez, assim Eu acho que a gente consegue, né, amiga? Tipo Mas vai demorar mais, né? Amiga, é Porque, tipo, é muito grande Olha, eu e a Letícia tá nessa parte A gente não saiu dela ainda E tem 20 minutos que a gente tá nessa parte Porque é muito grande E a gente tá passando bem, ó Pra ver também as estruturas Que eu tinha falado com vocês Que vai vir um cara pra analisar Se rachou, né? Se tá com infiltração Porque só consegue ver que a piscina é limpa, né? E a gente tem que olhar Antes de começar a reformar ela, né? Que vai ser essa parte inteira Que vai ser reformada E é isso mesmo Vamos ver quanto tempo vai demorar Já passaram 5 horas que a gente tá aqui Mas tá tudo bem Vocês assistem aí 30 minutos de vídeo E a gente luta aí Durante umas 10 horas de limpeza Gente, juro pra vocês Eu tô muito emocionada Ai, sério Não, eu acho que talvez eu chore Quando eu vejo essa piscina toda limpa Porque eu acho que eu não vou acreditar De verdade Tudo que a gente passou Pra chegar até aqui Olha isso Vocês têm noção? A diferença, mano Inclusive já tá quase escurecendo A gente tá aqui ainda Chegamos na metade Ó Essa parte aqui A gente já pode considerar limpa Ai, gente Juro, velho Olha isso, mano Muito satisfatório De verdade Vocês não têm noção Aí agora falta Esse restante E é isso Bora que vamos acabar isso Hoje ainda Let's go, man! Eu quero saber Eu quero saber quem tá animado Pra comer churrasco Nossa, gente Eu pedi que vocês estão felizes Ela Gente, juro A gente tá aqui desde cedo Olha isso Já tá escurecendo E nada do churrasco, o quê? Só agora que a gente conseguiu Encher Ligar a churrasqueira Olha isso daqui, velho A gambiarra Vocês não estão entendendo Pra poder sair Mas disse que vai sair Uma hora sai do churrasco Ó, vamos testar uma coisa, hein? Pra vir e pra baixo na rampa Vai 3, 2, 1 Agora, pera Pra baixo Olha aí, churrasco Vem Olha aqui Se liga no deslizamento Ai, tá sozinho Tá sozinho Tá esfoliando a pele, irmão Vem, olha aí Deslizou Deslizou Mas isso cheio Eu amei I don't miss I don't play none I don't miss I don't say none I go swish That's an A1 Ice date With no A1 Tell the chef I said thanks Tell the tell I'm in the bank Tell my mom I'm living good Tell my kids don't stress a thing I go back To back Gonna drop Drop a lot And she packed The bags She shot So we drop I just wake up I don't say nothing I'm gonna go, go I don't stay long Gente, não poderia finalizar sem ela Ela tava no carnaval Mas ela veio Amiga, você tá pronta pra ver essa piscina limpa? Não 100% limpa, amiga Você merece Não, você não precisou dessa vez É H.E.S. de Harry Styles, amiga? Ela vai pro carnaval, mas ela vem, gente Ela vai Todos os eventos Pode marcar vários mesmo dia que eu Eu dou o meu nome Fecha o olho Pera, olha pro chão Mas isso, não, não vê, não vê, não vê Fecha, não, calma Desce aqui o degrau Calma, desce o degrau Fecha o olho Agora fecha Não Não, fecha o olho Pode? Pode Ela é branquinha Amiga Amiga, entra Entra dentro, por favor Amiga, juro Não, por favor Amiga, olha isso, véi Por favor Amiga, olha isso, véi É muito grande Imagina nós nadando nisso Pelo amor de Deus Olha, muito bem Amiga Limpinha, limpinha Cheirosa a cloro Ai, eu vou dar até um beijimelo Amiga, vencemos Caraca, é muito grande É muito linda Ela brilha, né? É branca, cara Ela é branca Você lembra que ela tava podre, amiga? Que nós Tava aqui debaixo de água Debaixo do sol Tirando água podre do balde Nossa, eu bebi essa água Perfeito Juro, não vejo o momento De eu furir isso aqui assim Perfeito Tomando solzinho Como vocês podem perceber Já ficou de noite E a gente finalmente Acabou de limpar a piscina Gente, olha isso daqui Sério, vocês não tem noção Da felicidade De ver isso daqui limpo Vocês tem noção Que assim Se vocês voltarem Uns vídeos anteriores E voltou uns minutos Desse vídeo Isso daqui tava podre Tava tipo salubre Isso daqui E agora tá limpo Juro, gente Eu tô muito feliz Vocês não tem noção O sentimento Que a gente venceu, sacou? Eu acho que pra gente Assim, dessa casa inteira A parte que a gente mais queria vencer Era essa piscina podre Que agora vocês não vão poder fazer Mesmo falando que ela tá podre Porque agora ela não tá podre Ela tá limpinha, tá cheirosa E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar toda essa tour Desvaziando Limpando Que a gente pode dizer agora Que a gente venceu em partes Porque não acabou Porque vem muita coisa ainda Pela frente Que ainda falta agora Pintar Reformar Pra aí sim A gente ter o resultado final Oficial Do resultado da piscina pronto Tá? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se quiser deixar o like Deixa muito like Porque assim Isso daqui merece muito like Vem Gente, venceu Juro Eu tô muito emocionada É isso Muito obrigada por terem assistido Beijão até depois Tchau Amo vocês Obrigada, gente De verdade Isso daqui, ó Vocês tão junto comigo Tchau